Então uma vez que você tem aqui o aplicativo, a gente tem o gerenciamento de versão, o painel de versão e você vai vir aqui, ó, gerenciar versão, gerenciar e aqui vai criar uma nova versão. Quando for a primeira vez que fizer o upload, né, isso já vai acontecer direto aqui em versões do aplicativo, tá vendo? Então vamos gerenciar e aqui criar uma versão, essa parte aqui de gerenciamento, de chave, pode desativar. E aqui você procura o arquivo, né, na verdade, o arquivo APK, aqui eu até tenho um exemplo, né, que é um arquivo APK. Uma vez desenvolvido, quando não há esse arquivo, esse APK, tá vendo? Ele tá como debug. Esse tipo de aplicativo ainda, ele pode ser instalado em qualquer dispositivo Android. Apenas quando é atrelado a ele ou certificado, que a gente criou, né, que é o Key Store, aí ele fica direcionado à distribuição, a só envio da loja. No Android não há nenhuma necessidade de cadastro pré-erga, nenhum ambiente próprio pra testar. O aplicativo criado direto do desenvolvimento, ele tá apto a ser instalado em qualquer dispositivo, desde que o dispositivo, nas configurações de segurança do Android, o usuário habilite permitir instalações de fontes não seguras. Isso é um item importante também, porque senão o usuário não consegue instalar esse aplicativo. Então, você escolhe, ele vai fazer o upload, e no final aqui você pede pra revisar e envia. Vou pegar agora um aplicativo já carregado, porque uma vez que você carrega, as outras funções ficam disponíveis, né. Então, pra demonstrar, vou pegar um projeto aqui, né, que a gente tá comentando em rascunho. E o envio acontece, né, pela primeira vez em editar a versão, não há nada, né, nenhum aplicativo enviado. Você vai editar a versão de produção, essa parte de que o Google gerencia, eu recomendo desativar. Alguma coisa específica aqui do programador, ele vem, ó, o APK, né, pra ser publicado. Vamos tentar aplicar um aqui que eu gerei de teste. Então, repare, dependendo da plataforma que você usa pra fazer o build, né, do aplicativo, ele tem o modo debug, que esse pode ser instalado em qualquer dispositivo Android, e o modo release, que é indicado pro envio aqui no Google Play. Então, ele começa a fazer o upload, aqui, ó, eu vou deixar esse comentário, tá vendo, ele tá dando aqui o nome do pacote, que esse aplicativo já tá publicado em outra conta, né, eu quis utilizar aqui pra teste, mas você vai fazer o upload por aqui, vai colocar uma descrição dele, e vai revisar, e você vai poder publicar ele, não diretamente, é preciso ter todas essas informações aqui checadas. Então, vamos pegar um aplicativo que já tenha passado por isso. Então, eu tenho aqui preço e distribuição, né, você vai precisar informar se ele é pago ou gratuito, aí, o local onde ele, a quantidade das lojas, né, que ele vai estar disponível, se é direcionado pra criança, então, essas informações, elas só ficam disponíveis, né, as diretrizes. O restante, ó, não divulgar, eu deixo desabilitado, recurso avançado, normalmente não utilizo, aí eu dou aqui, enviar atualização, aí, beleza. Outra parte que é importante também, classificação de conteúdo, mas é preciso ter o APK primeiro, vai seguir aqui as etapas e concluir. E os detalhes do APK, né, aí com isso, ele, então, esse aqui tudo em verde, ele vai permitir que você publique pra, 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 pro Google Play. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho